Música Acabo de sair aqui do Matador Público Municipal, instituição que como vocês podem ver de 1970 e pelo que observei ali dentro, precisa uma nova reforma. Se não estou equivocado, só teve um período de um governo aqui que fizeram a reforma desse Matador. Precisamos dar melhores condições para nossos machantes. Pessoal, vocês entram ali e ficam impressionados do que se vê. Eu fiquei supremamente impressionado de ver as condições precárias com que eles estão trabalhando. Primeiro, o EPI, elementos de proteção individual, que a gente vê que são escassos. Já alguns me comentaram que as botas são furadas e a água entra. Então, é uma água plenamente contaminada, normal para o procedimento que se faz. Mas precisa uma reforma física. Tem muitas paredes que estão acabadas, degradadas. Precisa uma reforma interna. Não colocar a parede bonita por fora. Precisa ser vista por dentro. Que as pessoas, verdadeiramente, tenham condições adequadas para trabalhar dentro da instituição. Estou fazendo o meu papel de fiscalizador para um Arco Verde cada vez melhor.